Bom, eu chamo a atenção dos internautas para verificarem, já foi veiculado o programa do professor Marcelo, onde o professor Roxo fez comentários interessantíssimos sobre o Bitcoin, o livro do Amoedo com o Alan, mas se você pudesse só dar uma palinha da sua observação sobre Bitcoin? Eu antes de tudo vou falar o que eu acho também sobre a política do Brasil, com relação a esse tema, eu não acredito que nenhum político profissional seja de direito, todo político é de esquerda, porque ele trabalha para o Estado, ele quer o Estado crescendo, então governo militar era de esquerda, não importa se ele falava que é conservador, que a família, é tudo de esquerda, quer aumentar o Estado, é de esquerda. De qualquer maneira, o Bitcoin é uma tecnologia revolucionária, protege realmente o cidadão, o que a gente não pode é exagerar na mão e ter todo o patrimônio em Bitcoin, porque ele ainda está se provando e tem uma natureza muito instável de variação. Então digamos que a gente tem uma crise de liquidez, as bolsas caem 50%, 60%, falta dinheiro na praça, o Bitcoin vai cair muito, vai cair 60%, 70%. Se você tiver todo o seu patrimônio lá e você perdeu o emprego, normalmente nas crises econômicas a gente perde o emprego, alguém fica doente, não tem plano de saúde, então você vai ter que liquidar a sua posição, há um valor descontado e isso vai ser trágico para você. Então no longo prazo as pessoas não quebram assim, mas individualmente, como cada um tem a sua própria trajetória, isso pode acabar acontecendo. Então eu acho que sim, a gente precisa diversificar o portfólio, a gente precisa esconder, não vou dizer essa palavra, a gente precisa deixar o nosso recurso longe do Estado, fugindo é do olho do Sauron, mas dá para fazer isso, tanto com criptos como também aprendendo a montar um portfólio antifrágil, diversificando, eu ensino lá nos meus treinamentos, então eu acredito que a gente tem que se preparar mesmo, porque os revolucionários estão querendo tomar o poder e transformar a gente em escravos. E se você podia dar o nome do teu canal? Luiz com Z, Fernando Roxo. Pode procurar. Meu canal, né? Meu canal, perfeitamente. Muito bom. Foi o senhor Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E um comentário da discussão, ótima discussão que fizeram antes. Eu sou muito afinado na economia com o que o Fernando Roxo fala. Eu acredito no Bitcoin como uma, não como integralmente uma solução do problema, mas ele faz parte da solução. Então, acho que ele tem que ser integrado nos investimentos da pessoa, com prudência, né? É a porcentagem, e cada um que vai ter que decidir. E, de fato, o Bitcoin oscila demais, né? O ponto fraco do Bitcoin que eu vejo atualmente é que ele foi institucionalizado. Ou seja, as instituições financeiras, bancos, etc. já estão de ouro, já estão trabalhando. E mesmo governos já estão trabalhando em cima dele, o que diminui um pouco o charme inicial dele, de ser uma coisa mais fora do Estado, né? Porque não tem jeito. O Estado está tão grande, está tão ramificado, está tão capilarizado, que você lança um produto novo, o Estado já quer controlar, já vista a internet, que, infelizmente, é bem difundida, bem divulgada. Porém, o Estado já começa a censurar e tal, né? Já quer controlar tudo. Senhores, eu já vou indo. Preciso de ter um compromisso. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Rocha. Alain vai me representar aqui. Teremos outras oportunidades. Obrigado, professor Rocha. Vai fazer parte da mesa o Alain, que é co-autor do Renato Amoedo. Como é que se pronuncia corretamente o seu nome, Alain? Alain Chirin. O Alain foi embora? Acho que foi no banheiro. Não, não, ele vai voltar, vai voltar. Mas o Renato Amoedo, é impressionante a repercussão que você acaba tendo, né? Com o livro e suas participações na internet. Eu não te conhecia, né? O pessoal criticou muito a minha reação ali, mas se ele me desse um tapa ao burro, eu não reagiria, não. No máximo, eu ia tentar imobilizar ele. Ali nos Estados Unidos, velho. Ali eu não dou tapa em ninguém. Eu aqui não dou tapa em ninguém, né? Isso, muito menos nos Estados Unidos ao vivo. Vai pra cadeia. Não, mas eu... É isso. Não, e o problema é que se eu escalasse, se eu fizesse igual a Marçal, se você não é homem e ele desce, ia acontecer o que com os filhos e a mulher dele? Se ele fosse preso ali, ele não tem visto nem a mulher. É verdade, a todo mundo... Ia acontecer o que com ele? Ele ia ser deportado. Pois é, eu tô me preocupando mais com os filhos dele do que ele, né, Isa? É verdade, sem razão, sem razão. Se ele chegasse e provocasse ele como o Marçal, provocou o cara ontem, como é o nome do cara da cadeirada? O Datena. O Datena. Ia dar o quê? Datena não foi preso, aqui é mangue, mas lá não ia ser assim, não. Não, lá ia ser, você tem razão, ele ia ser deportado. O senhor acha que não tinha gente da PF assistindo aquilo? Opa. Não tinha gente da Binho, do Gabi, do GSI assistindo aquilo? Quando eu voltasse, o doutor Alexandre de Moraes era capaz de mandar flores e um café da manhã pra mim, e Lula mandar de publicar no Diário Oficial uma medalha, né, Isa? Mas eu tava falando... Ei, amor, eu tava falando da repercussão sua na internet, mas não nesse episódio. Esse episódio, sim. É diversos. Eu travei contato contigo, não te conhecia, através do programa do professor Marcelo. Você foi lá e deu 400 mil visualizações, né? É, deu um monte. Eu falei, mas o que que é isso? E aí... E eu sempre digo as mesmas coisas, é impressionante que os caras sigam assim na porra. As mesmas frases, eu só digo as mesmas coisas, o cara continua... Eu falei 400 mil visualizações. Eu já disse o que eu tinha que dizer, eu não quero mais fazer coisa nenhuma. Eu falei, quem é? Você virou um popstar, né? Aí tava dizendo igual, a mesma coisa, professor Reigo. Ele tem até o cover, professor. Ele é cover, professor. Ali, ó. Não tem como meter a imagem pra mostrar o brother? Igualzinho, ok? E aqui nós estamos tendo o privilégio de contar com o doutor Alain. Você podia falar como é que você conheceu a Moedo? Como é que tiveram a ideia de desenvolver o livro? Fala um pouquinho. Assim, com certeza. Você é baiano também, de Salvador. Também de Salvador. Tudo começou quando eu conheci o libertarianismo, comecei a estudar a escola austríaca, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, em 2013, quando teve lá a campanha pelo não dos 20 centavos, né? Quando a bolha libertária, a bolha conservadora, a conservadora liberal começou a surgir na internet. Tira a Dilma, não é isso? Isso, é. E aí você acabou que... Eu já conhecia ele. Não, ainda tava quase por conhecer, que a gente participava dos mesmos grupos políticos, mas ainda não tinha se conhecido. Como é que a gente tinha conversado, né? Pessoas com as mesmas premissas têm as mesmas conclusões, né? Se frequenta os mesmos ambientes nessa nossa conversa. Premissas iguais, conclusões semelhantes, né? Hein? E aí, nesse meio tempo, acabaram se formando diversos outros grupos de WhatsApp, devido a essa insurgência política e as ideias de cunhos mais pró-liberdade, acabaram surgindo. Em 2015, eu conheci o Bitcoin. Na mesma época que o Renato conheceu o Bitcoin em 2015. E, por ironia dos destinos, por nós dois acompanhar tanto o Bitcoin e a economia austríaca, e também o Renato foi professor de Olavo de Carvalho. Não, eu fui aluno. Porra, esse é o professor que é... Você tá maluco? Não, ele foi aluno. Ah, ainda bem que é aluno, que já geramos tanto que vai dizer... Mas sobre... Sobre Bitcoin, provavelmente, você foi professor. Sobre Bitcoin, provavelmente. Não, eu cheguei ao professor e disse, professor, o senhor tá doxando seus alunos e tal. Esses pessoas do PagSeguro são comunistas vagabundos, não é isso? Não é na época lá, não é no pessoal? Eu digo, essa galera vai se fuder, vai rolar expurgos uma hora, né? Aí ele chegou e falou pra mim assim, você pode até ter razão. Ele disse que eu não tinha, disse que eu podia ter, né? Mas eu não tenho mais tempo de vida de saber... Falar com o Silvio Grimaldo, com os caras aí, sobre isso, né? Aí eu, porra, professor, mas eu preciso que os caras estudem e tal, não sei o que. Ele, então, escreve um livro. Como não tinha livro em português na época, a gente fez esse livro aí, não é isso? Ah, ele deu uma sugestão, foi dele? Eu falei assim, porra, eu preciso que eles leiam, eu preciso que eles estudem e tal. Uma frase que ele repetia constantemente é que o que não está no imaginário não vai estar no mundo, não é isso? As pessoas têm que compreender primeiro, entender a sociedade. Ah, então a sugestão foi dele? Uma massa crítica de pessoas entender, não é isso? É isso aí, a gente sentou pra escrever. A moeda, a sugestão foi dele? É, ele falou, então escreve um livro em português. Na época que a gente começou a escrever esse livro, hoje tem Bitcoin Standard, tem vários livros em português, muito melhores do que esse, em vários aspectos. Só que na época não existia massa de Bitcoin, não existia nada em português, né? A gente fez a primeira edição. Essa já é a terceira, a gente faz uma edição a cada ciclo de quatro anos, né? Essa é a terceira? Essa é a terceira, é. O que nós tínhamos eram publicações em redes sociais, artigos que a gente escrevia, só que várias explicações pelo WhatsApp. Só que isso aí se perde muito rápido, porque na internet tudo se perde, né? Você tem muita informação e tudo se perde. Essencialmente, o livro é o mesmo. A questão é que é de lascar, o cara ficar vendo o gráfico de Bitcoin a 10 reais, a 15 reais, a 10 reais. O cara chega e quer se matar, né, Isona? É melhor atualizar o valor, né, Isona? É melhor atualizar o valor de lascar, né, não? E, tipo assim, como o Bitcoin negocia todas as horas do dia, todos os dias do ano, um dia no Bitcoin, isso é uma das razões pelo qual o Bitcoin é muito mais volátil que os outros ativos, negocia a Bovespa de madrugada? Não. Negocia a Bovespa de domingo, natal? Não. O Bitcoin negocia 24 horas por dia, todos os dias, então se você comparar dia por dia, um dia de Bitcoin é 4 ou 5 dias do outro ativo, porque ele negocia 24 horas por dia. É isso, então a quantidade de dados, de histórico e tudo que acontece no Bitcoin, em um ano é 5 do mundo normal, não é isso? E a sua formação é em quê? Eu sou designer de comunicação visual, de formação. Estou lá e meio na parte de margem digital. Eu pensei que você fosse economista. Não, não. Ah! Mas o senhor viu na luta ali, o senhor viu quando a minha conversa com o Eicano, que não precisa ser economista para entender bastante economia, não foi? Aliás, não sendo economista, é até melhor. Rapaz, eu fiquei impressionado com aquele cara, ele leu o rótulo, leu o Mises, leu a porra toda. Rapaz, o cara... E no mesmo dia eu gravei com um bilionário, o Miguel Milhão, e o cara não é ingenuidade. É português. Português, o cara da prose. Tipo assim, você não precisa... Você pode ser bilionário, analfabeto é econômico, se você for muito bom, é uma coisa que você faça, né? Como é que é o nome do canal, do português, para informar para... Rapaz, não sei. Inclusive, esse cara só ficou formando em Portugal, porque ele deu testa contra o aborto, não é isso? Sim. Esse cara é um cara que tem os valores, mesmo cristãos, um cara rapaz, um exemplo moral. Esse cara... Agora, de fato, o cara é positivista, ele acha que tem que contribuir com o Estado, não sei o quê, que o Estado devolve uma quantidade, né? É isso. O cara que vive na Europa, ele não entende o quão satânico é o Estado, porque o cara vive num ambiente de... Ambiente bom. Ambiente bom e tal, ele me devolve alguma coisa, não é isso? Os filhos dele não estão na aula de cidadania de viadagem em Portugal, estão na escola, na Flórida, não é isso? Não, se ele estivesse com um filho igual o Elon Musk lá, apreia o professor mandando cortar o pênis, aí rapidinho ele se revoltava, igual o Elon Musk se revoltou, não é isso ou não? Verdade. De tragédia, aliás, do Elon Musk, né? Pois é, mas em Portugal tem a aula de cidadania, procure na internet aí o que é a aula de cidadania, é obrigatório, é ensinar o negócio de tudo que não presta para os guris, não é isso? Ah, vai estar no mundo inteiro, né? Mas na Flórida é capaz de demorar um pouco mais, né?